O debate de hoje, promovido pelo PS, traz-nos de uma inovação. Não pretende revogar, reverter ou cancelar uma iniciativa tomada pelo anterior Executivo, mas tão somente uma proposta de prorrogação de um prazo estabelecido de um ano para regularizar os estabelecimentos e as explorações cuja atividade industrial ou agrícola careciam de um processo de adaptação face às exigências em termos de ordenamento e gestão territorial e utilização sustentável dos solos, aprovado pelo Decreto-Lei 165 de 2014, de 5 de novembro. O que está em causa nesta iniciativa é, então, o alargamento do período transitório de regularização que terminou no pretérito dia 2 de janeiro, por mais um ano, até 2 de janeiro de 2017. O que poderá parecer sensato, porém, não deixamos de reparar que este adiamento vem com cerca de 4 meses de atraso, ou seja, poderia já ter sido sugerido, evitando a instabilidade legislativa para as atividades que se encontram neste processo de regularização. Com esta iniciativa, o PS aproveita para largar o âmbito de aplicação no sentido de abranger neste período de regularização extraordinária aquelas instalações que, estando devolutas desde 2014, pretendam ser reaproveitadas para as respectivas atividades industriais ou agropecuárias. Este projeto de lei vem na sequência do que o PSD tem vindo a defender e implementou quando foi governo. Aliás, a criação deste regime, que hoje se pretende estender no tempo, foi a concretização legislativa de criar um contexto favorável ao investimento e ao desenvolvimento das atividades, cujo licenciamento ou mesmo a sua ampliação era fundamental para a economia local e nacional. Foi o caso de muitas explorações pecuárias de bovinos e de suínos que estavam fortemente condicionadas antes desta possibilidade de regularização, de alteração ou ampliação. Foram assim ponderados os interesses ambientais, sociais e económicos, bem como os interesses subjacentes ao ordenamento do território. Senhores e Senhoras Deputadas, tomara que a restante governação pudesse continuar o trabalho passado de impulsionar e promover os setores produtivos, como a agricultura e a indústria, conferindo-lhes as melhores condições para a sua competitividade e viabilidade, ao invés da constante revogação e da culpabilização passada. Muito bem.